Opa, alguém comprou, tocou a campainha, deixa eu ver aqui né Oi Gostasuras ou travessuras? Hum, já vou te dar Já vou Ah, obrigada moça O vídeo já vai começar Fala aí galerinha, tudo bem com vocês? Oi Estamos aqui na casa da Numi Levada para ver a atualização de Halloween da casa da Numi Gente, eu não sei se vocês já viram, mas eu tentei, né, botar na porta, só que eu já costumo, mas eu vou ficar atrás Olha aqui Foi meio estranho, mas eu botei na campainha, essas lindinhas na frente E olha aqui ó, comprei essas sacolinhas A minha mãe foi vindo, né mãe? A minha mãe foi legal Vamos agora, meu Deus E a gente vai andar por aí Ah, gente, uma novidade que eu não sei se vocês vão gostar muito, vem cá mãe O que que é? Vem isso Gente, eu tive que destruir aquele jardim, né mãe? Ah é, ela desfez o jardim Mas eu botei uma bateria, uma guitarra, um violão e um piano ali, né, para tocar Vamos fazer? Vamos lá? A gente vai dar a atualização É, porque eu vou dar o volume, né? Tá bom Eu vou tocar a guitarra Eu peguei a guitarra Ah tá, eu vou tocar a bateria então Uhum Eu sou a gata, a gata marrenta, vim na casa da Mimi para fazer uma polenta Hã? 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 Que isso? Colenta? Hã? 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 Tá, agora eu vou mostrar o meu novo jardim, mãe Começou a chover, vou mostrar logo, né? Ai meu Deus, ele tá cheio Vamos mostrar Vem Sai daí, mãe Estou tentando sair Pula Eita, gente, chuva, chuva Vamos no jardim mostrar Agora tá ainda mais Halloween Vou lá pegar minha sacola Vou mostrar agora Não, eu quero pegar minha sacolinha Minha mãe amou a sacolinha Gente, muito legal essa sacolinha, gente Deixa eu pegar roxa então Porque vai ter doce no jardim Mãe, primeiro mostra a sacolinha Mostra dentro da sacola Não tem nada Vou aqui na luz pra mostrar pra vocês Que olha Mostra dentro da sacola A sacolinha está vazia Olha, está vazia, gente Vem, vou mostrar o jardim, mãe Olha esse jardim super mega Halloween Eu botei aqui doce Que é por isso que eu mandei você mostrar Pega um doce Vou pegar um docinho aqui, ó E agora olha dentro da sacola Vamos ver se tem Ai, gente, será que vai ter doce? Vou pegar essa luz Eu vou aqui nessa luzinha aqui Pra mostrar se tem doce na minha sacolinha Cheia de docinho Sabia que se você pegar muito doce Demora a acabar seu doce na sacola É? E dá pra comer também? Dá Ih, gente, dá pra comer o doce Você pega da sacola e come E se você pegar chiclete faz bolha de chiclete? Tá Isso Vou pegar isso Pega o chiclete pra fazer bolha de chiclete Eu vou pegar isso aqui também Eu vou pegar isso aqui também E vou acabar com o doce da menina Ah, não acaba não É? Não acaba não? Sim Olha, gente, tem um Um fantasma! É de brinquedo Ai, gente Gente Olha isso Olha esse fantasma Olha esse fantasma Eu não achei que ele estava caindo Eu não achei que ele estava caindo Cabeirinha Cabeira Uma cadeira saindo do tubo Gente O que é isso aqui? Essa bola acesa? É um caldeirão? Sim Não, não é cadeira não É um jardim Isso aqui é flores Isso aqui é flores? Isso é. Eu vou olhar aqui agora na luz pra ver quantos doces eu tenho. Tô cheia, gente. Olha isso. E se eu quiser comer, é só clicar na sacolinha? É. E mãe, quanto mais você vai comer, o doce vai diminuindo a sacola. Mãe, vamos entrar por casa que tá chovendo. Vamos, Mimi. Depois a gente pede mais doce. Eu vou comer lá na sala. Entra pelouça brecha. Quer comida, mãe? Ainda bem que tá chovendo dentro de casa, gente. Olha, parou. Mãe. Oi? Eu vou sentar aqui. Você quer comida? Eu vou sentar aqui pra poder... Mãe, ela é você comer alguma coisa de sal. Comer um docinho. Tá escuro a sua casa, Mimi. Cadê as crianças? Eita, um chiclete. Cadê as crianças? Eita, um chiclete. Eu sei, faz bolha. Bola, legal. Queria comer mais chiclete. Vai comendo, vai comendo. Tem que tomar mais um chocolate ainda. Isso aqui é o quê? É um chocolate. Quando fazer a bolha, você vai saber que comeu o chiclete. Não é bonitinho? Gente, que fofura. Nossa, gente. Pelo amor de Deus, eu vou sair em dentes depois disso. Que é muito doce que a gente tá comendo. Ainda não comendo isso. Muito doce. Deixa eu ver. Ainda... Acabou o doce? Acabou. Vou lá fora pegar mais doce. Mãe, pra mim, pra você, eu tô andando. Você quer comida? Cadê? Quer qual comida? Ah, eu não vou comer, não. Eu quero só um pouquinho de água, porque a gente comeu muito doce. Não, você vai ter que comer um salgado de sobremesa com um doce. Tá bom, então eu vou ligar aqui a televisão. Enquanto isso... Então, escolhe aí uma comida. Deixa eu ver aqui. Tem pizza. Gente, isso eu não parei de falar. Tem bolinho aqui. Cadê os bebezinhos? Os bebezinhos hoje não estão em casa, né, Nimi? Ai, Nimi. Estão na creche. Eu acho que é... Qual o nome disso aqui? Cookies. Não. Punk Cookies. Aqui, achei. Ai, eu vou aguardar um pouquinho esse negócio. Eu vou fazer uma panqueca pra você, ok? Você quer panqueca? Quero. Enquanto isso eu vou lavar a mão e escovar os dentes, porque... Eita. Acabou a luz. Cortaram a luz da casa, gente. Acabou, vou apagar. Calma, gente. Ai. E agora, será que foi alguma coisa de ralouinho? Não, foi que alguém se cortou. Não, foi que eu vou ter que pagar mais dinheiro pegando outra torrada pra você. Então, aqui, eu vou te dar uma corrida. Machuva mesmo. Oi. Mas eu ainda tô com... ... um dinheiro. Bem que a gente podia dar uns sustos por aí, né? Por causa dos ventos. É, eu não estou aqui. Um mês. E aqui, não. Quer pedir alguma coisa? Não, eu tô aqui. Alguma pita, alguma coisa? Não, não. Que gasta dinheiro, né? É porque eu tô com muito pouco dinheiro. Ah, é, eu vou te doar um dinheiro pra gente poder juntar pra comprar um carro. Não, eu não tava com dois mil. Agora o dinheiro não é uma dinheiro. É, mas eu consegui não poder juntar pra comprar um carrozinho. Mas a conta de hoje não podia ficar sem, né? É, eu não sei como, né? Eu vou aqui na casa, essa vizinha, pra ver se ela me doa alguma coisa. Não sei se ela me doa. Será que tem, mãe? Mas eu vou lá. Se tu, né? Se tu, né? Se tu, né? Se tu, né? É uma casa bem bonita. Que bem bonita. Uma mansão. Uma mansão. Sim, é uma mansão. É uma mansão. Eu vou lá na porta toda noite. Eu tô vendo. Eu tô vendo alguma coisa. Tô aqui, mas não tem ninguém. É melhor bater na porta. Então, mas eu acho que é aqui, né? Ela bateu na porta. Sim. Mas não tem campainha. Aqui, aqui é a porta, né? E onde que é a campainha dessa porta? Aperta na porta e toca. Será? Será que alguém vai abrir pra gente, galera? A chuva até parou. Vamos lá de novo. Mãe, fica aqui. Olha, tem um pé pra cima da gente. E aí, galerinha? Será que a vizinha vai abrir a porta pra gente? Será que elas vão dar algum doce pra gente de Halloween? Ou será que eles vão expulsar a gente da casa deles? Eu aguardo vocês no próximo vídeo. Mais um capítulo do Blocksburg, Visita de Halloween. Tá bom? Não se esqueçam de se inscrever no canal. Beijinho. E até o nosso próximo vídeo. Continua. E aí, eu... E aí, eu... E aí, eu... Obrigado.